E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos para mais um vídeo de hoje, eu vou te ensinar a como você conseguir 15k de experiência que você tem que coletar anéis flutuantes perto da Cachoeira da Realidade. Você pode vir na Equipe Tumulto e vai ter um negocinho no mapa, mais ou menos, que são esses pontos de exclamação mais ou menos branquinho. Esses são os anéis. Então, um exemplo, você pode vir na Equipe Tumulto e também você pode renascer caso você morrer. E você pode fazer esse caminho aqui, perto da Cachoeira da Realidade, perto daqui, você vai vir aqui, aqui já vai ter um, você vai pular nesse cogumelo aqui, aqui eu já fiz uma construção. Você vem para cá, vem para cá, ali já vai ter mais outro, aqui, perto do outro cogumelo. Se você olhar para baixo, vai ter outro ali, você pode pular então, né, venha na Equipe Tumulto, você pode fazer isso aqui. Já vai ter outro aqui, ó. E ali na frente, ali como você pode ver, no negocinho aqui, você pode descer ou pular, né, vai ter outro. E também você pode só pular aqui e pegar esse aqui, né. E é isso, galera, eu espero que vocês tenham gostado, mano. Se eu te ajudar nesse vídeo, deixe seu like, é muito importante, um abraço e falou!